E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. Grande tipo, muito grande, xl quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina. Você não fez rima, e agora uma ova, um queito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo, é três corcovas? Isso é absurdo, mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão. Ele como, meu mano, mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre sou sua testa. Esse é mó bad, meu amor. Tá acabando a energia e raciona, desliga o refletor. Então, esse é mó bad, se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cast com LED. Então, se eu sou velha, eu vou de pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Esse estilo rima é de flow, tava na instante. Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho. Eu faço rima sem precisar de consoante. Dente amarelo, tá faltando matizante. Igual o seu cabelo, que era pra ser banco. Se entrar em campo, eu sei que você não joga nada. Porque enquanto tá disparando rima, sem ver o Dudu acerta uma. E não precisa decorada. Igual você, pois eu sei que guarda desde o ano passado. Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado. Mas sem olhar pra sua pança, mano, nunca fez rap. Você não é um barril, tá mastigando o Big Mac. Não é um notário big, faço rima no naipe. Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike. Não é tu, ou, ou, mas sabe que é uma fusão. Assustado com preço, milk shake na promoção. Esse é o carote, é um bichinho. Faça rima, né, snob. Tava rima do de skate, mas esqueceu do Bob. Mas agora Dudu faz um freestyle e não te afinge. Se eu odeio o Bob, seu time é Mac ou Burger King. Se dá alegria na base, hoje aqui te frigo. Você pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo. Esse é o mano Dudu, MC arrombado. Por isso vai trair os seus conceitos, eu vim te explicar. Por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da vila, só David Vila na base. Me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque. Você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fudido não tem qualidade. Vou repudiar. Então para de peixe. Tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila. Esse é o desfeixe. Então me chame, diz Favis, dominei a vila. Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Pode até me chamar de frot e eu sou da vila. É um barril de rap e eu não sou o Sam. Esse na veia, sabe que sua rima é muito feia. Eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito. E por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei aí, então pode passar. MC que fala muito e quer dominar dourada. O boy acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso você é fraco nessa batalha do Duh. Então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra. Na seletiva eu fiz a zona, batam de frente. Levou uma surra. Deixa eu contar. Não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero vencer. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes. E dessa mil, uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPP e também no CDP. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Mostra, sou o melhor do estado. Toma uma surra pela sua coroa, no chão você fica frustrado. Deixa eu focar. Quer ataque nessa porra na sua. Não deixa que eu vou se afinar. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH, nunca se esqueça. Quem errou e nasceu pra bilhar. Pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. O que é isso aqui? Se liga pra vocês. O rei é pela postura. Coroa, dinheiro nunca derpe no rei. O que é isso aqui? Você é ilerro. Você tá cantando uma rala. Essa porra não vou. É coroa, fulguba e zonero. Sem tanta marra. É de flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado. E com roa de ouro, a minha é de espinho. O que é isso aqui? Você tá entendendo o seu boné da atida vermelho. Jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, por isso aqui você dá um teclino. Quando é assim, o César, meu professor, sou o capeta. O secretário pintou indeclino. Deixa eu te explicar. Por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão. Se a gana faz ela de um coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho que eu extermino a peste. Fala pra caralho. Esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Se inscreva no canal, se você nem prescreve todos os vídeos e todas as notificações. E apesar de eu tamo junto. Fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi. Você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, virou chacota. Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ter esforçado a aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Vamos, o César, meu. Do tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fudendo. As minhas rimas nunca mudaram. O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil. Eu não vou citar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas a minha é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Ei, o que tá até a bateria? Sabe que agora, mano, você reparou que o CH tem tudo ao gás. Mudou pra bateria, o gasolina... A bateria riu. Ah, não, ah, não, ah, não. Aê, batalha de MC. Ah, na que resposta foi? Não foi sentido. Aê, freta atenção na resposta, rapaz. É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? Pra morrer ou pra matar? Pra matar ou pra morrer? Pra matar ou pra morrer? Pra morrer ou pra matar? Quero ver, quero ver. Eu não deixava. 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 Se a falar de fã-clube, demorou a parceira ou a prenda? Não sou fã-clube, eu vim para ser uma lenda. Ah, eu sou suave, pode crer. Não preciso morrer pra eles me reconhecerem. Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado. Ah, eu tô conseguindo. Em minha mente, com certeza, eu sei que vai fluindo. Você falou a mão, então se assusta. Toma resposta e ataque. Vê se tabu de açúcar. Oh, 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 oh. Se você chorar, cega, já vem aqui parar de exterminar. Suave, mano. Olha pra cama, ele dá tchau. Tchau, tchau. Oh, eu te mato e é brincadeira. Sou tipo uma trepadeira, mano. E você perde o socorro. A diferença de quem é trepadeira. Rap raiz, cresce sempre na encosta do morro. Ah, você não entende e eu fico com dó. PTK rima resistente, então me chame de cipó. Mas, mano, você não entende e não tem. PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen. Dudu não tá zen, cê quer parear. Eu sou árvore de mangue, minha raiz é aria. Ou não, ou você quer batalhar. Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar. Ou não, eu sou das árvores africanas. Que tem água mesmo na seca, então você não me bate. Ou você só discute, ou você é cana. Que conhece só na areia e não dá nem suco ou mate. É, isso é normal. Conhece a África, eu sou brasileiro. É cocada de sal. A diferença de quem manda bem, quem manda mal. Você conhece a árvore, eu sou espiritual. Conhece a África, eu sou brasileiro. Tô pode falar. Se você não sabe, metade da cultura que a gente tem é de lá. Ou tá, que você quer falar. Mas não conhece seu país e quer baguejar. É, essa é a visão. Só que na África eu vejo muita aculturação. Não sei se você consegue compreender. As melhores batalhas aqui no canal Rima Slogadei, rapaziada. Se inscreva no canal e ative o sininho. É nóis. Você não vence essa copa. Falou de França, mano. Eu rouba sua cena e a sua luz. Você não entende. É tipo França. Revolução a gente prende. Ah, você é revolucion. Mas sabe que você se prende. Pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro. Então vou mastigar. Vai mastigar. Ó, 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 ó. Vai mastigar. Eu vim pra esquentar. Você quer ser francês, então PTK vem e faz François. Você vai suar muito, mano. Você não entendeu? O que que aconteceu, mano? A chapa verbeu? Ainda sexou. Mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou? Sabe que não gostou? Isso não se discute. Na verdade eu sou italiano. Pois eu gosto de vinhos e guti. Fechou. Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta. Os melhores temas aqui no canal em nosso Logo HD, rapaziada. E também na comunidade do canal. Sempre deixe o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal.